Estou aqui de novo para falar mais um sonho É gente, eu tive mais um sonho como eu sempre, eu já postei dois vídeos sobre dois sonhos que eu tive do arrebatamento de Cristo e eu tinha que postar mais um vídeo falando sobre o arrebatamento de Cristo porque a palavra de Deus diz que naquele dia será não abrir e piscar de olhos que o Senhor virá como um ladrão na noite e isso é verdade, o Senhor virá como um ladrão na noite e se a gente não estiver preparado para subir com Cristo, nós vamos ficar aqui e ai daquele que ficar porque a palavra de Deus ela não mente e vocês que me seguem no canal, vocês sabem que eu sou evangélica e eu gosto muito de falar da palavra de Deus também vocês sabem que isso é algo muito grande na minha vida, que se eu não estivesse buscando a Deus se eu não estivesse na presença de Deus, eu não sei nem o que iria ter acontecido comigo eu acho que eu já tinha voltado até para o Brasil porque a luta foi grande mas eu quero ler aqui uma palavra para vocês rapidinho, para no vídeo não ficar muito grande eu vou contar o sonho e naqueles tempos eu vou ler Daniel 12 primeiro e naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo mas naquele tempo livrará-se o teu povo e todo aquele que se chama e está escrito no livro da vida e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno os sábios porém resplandecerão como o resplandor do firmamento e os que muitos ensinam a justiça refugirão com as estrelas sempre e eternamente até aqui, eu vou parar aqui, até o Daniel 3 eu vou contar aqui do meu sonho, porque é algo que eu tenho que compartilhar eu vi que eu contei do outro sonho e foi algo muito compartilhado muita gente comentou e eu tenho que falar isso para vocês eu sonhei que eu estava em um local era assim, tipo uma casa, uma casa de campo e eu estava do lado de fora da casa, sentada era noite, sentada, meu irmão do lado e minha mãe na frente e aí eu estava sentada nessa casa de campo sentada nessa mesa minha mãe do outro lado da mesa, na cadeira e tal e aí eu começando com a minha mãe, com o meu irmão quando eu ouvia a trombeta tocar quando eu ouvia a trombeta tocar eu olhava para o céu aí o céu estava todo estrelado não tinha muita iluminação era só uma luzinha que tinha em cima da gente então dava para ver o céu estrelado quando eu via o céu totalmente estrelado eu via uma estrela uma estrela, tipo estrela cadente que vinha assim e caía na terra quando ela caía na terra, mas caía bem longe quando ela caía na terra havia um tremor de terra e eu olhava para o meu irmão que estava do meu lado e eu dizia assim olha a estrela, tu não viu, tu não sentiu ele estava tão ocupado com as coisas dele que ele nem se tocava minha mãe também não tocava e eu tentava chamar a atenção da minha família para ver aquilo, para ver e eles nem aí para Tio Yu e aí eu, tá né quando aquilo acontecia eu olhava novamente para o céu quando eu olhava para o céu todas as estrelas do céu vinham e se encaixavam e as estrelas se formavam em um relógio um relógio tão lindo e cristalino que as estrelas formavam e quando eu olhava para aquele relógio o relógio estava marcando 15 para meia noite quando eu olhava quando aquele relógio marcava 15 para meia noite que eu olhava era coisa de um segundo que eu olhava para minha mãe para ver se ela estava vendo aquilo que eu estava vendo eu olhava para ela assim e olhava para cima novamente eu via que aquele relógio de 15 para meia noite marcava pontualmente meia noite quando marcava meia noite a trombeta tocava quando a trombeta tocava eu sabia que Jesus voltava naquela hora eu sabia dentro de mim eu ouvia e eu dizia assim vocês não estão ouvindo falava para minha família vocês não estão ouvindo eu ficava desesperada eles não ouviam estavam todos os dois ocupados e aí quando eu olhava que eu falava isso eu sentia que Jesus estava voltando e eu só estendia minha mão por cima assim para minha mãe que estava do outro lado eu dizia assim mãe, a senhora me perdoa mas a senhora não se preparou como devia e segurava quando eu segurava a mão dela assim eu sumia eu sumia eu sabia que Jesus voltava e eu ia e eu sentia na hora que Jesus me tirava que eu era arrebatada e eu subia eu via eu subindo eu saia assim era noite então eu via que eu subia e eu chegava até uma parte alta e quando eu olhava para baixo eu estava de uma roupa totalmente branca linda, linda, linda roupa um vestido totalmente branco e eu olhava para baixo e eu via minha mãe e meu irmão lá embaixo e até ali Deus me levou até aquele local e eu olhava tudo aquilo ali e eu via de todo canto da face da terra começava a subir gente ela subiu como estrelinhas estrelinhas a coisa mais linda ela subiu como estrelas mas ela subiu tão rápido tão rápido e eu via ele subindo e eu lembro que eu tinha um cabelo lindo não é contar agora despenteada aqui não mas eu via eu tinha um cabelo lindo eu tinha uma roupa linda e Deus me despertava que assim será o arrebatamento então eu queria compartilhar esse vídeo com vocês para dizer que o Senhor está tão próximo que pode ser hoje ou para amanhã então não vamos muito se preocupar com as coisas dessa terra primeiro buscar o reino do céu e tudo será acrescentado se você olha eu queria compartilhar porque eu sei que Deus tocou no meu coração para falar sobre esse vídeo nesse vídeo esse sonho tá bom e aí fica o meu sonho compartilhe converse e vamos buscar mais a Deus buscar mais a presença de Deus porque o Senhor traz as portas se você gostou do vídeo compartilhe clique em gostei a gente se vê a próxima vez fica com Deus tchau tchau tchau